Feliz Ano Novo, Feliz Natal e boas festas. Feliz Natal, gente. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E alegria, hein? Vamos para as redes sociais, olha só. Muitas queixas aí em relação à iluminação pública. Boa noite, Geraldo. Aqui na minha quadra, no Recando das Emas, tem vários portes apagados, os postes apagados. Tem muito tempo isso, a Débora Alves. Tem também aqui o Luiz Rodrigo. Todos nós pagamos uma taxa de iluminação pública e ainda há muitos lugares sem iluminação. Sobre o casal que foi flagrado ali no Riacho Fundo 1, furtando. Sobre esse casal que pegaram furtando na farmácia, será que vão ser presos? Claro que não. Essa mensagem é da Ana Paula. E sobre a saúde pública, a falta de anestesista lá no Hospital do Paranoá. José Martins, boa noite, Geraldo. Taxa de iluminação pública é cobrada por todos os meses, mas a realidade é sobre iluminação pública. Mas é isso, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela companhia, um ótimo domingo e tchau. E aí, você mulher? Você sabia que existe um partido presidido também por uma mulher? No Podemos, elegemos vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais e federais. O nosso partido montou a central de relacionamento da mulher, com total apoio às candidaturas, suporte jurídico, de marketing até emocional, estimulando as novas lideranças femininas. Sou Renata Abreu, deputada federal, presidente nacional do Podemos. Feliz, porque juntas podemos. Assista agora a sua novela das sete, Fuso E, Saborei e Com. Celebrar junto tem sabor de perdigão. No capítulo anterior. Acabou, Pascual. No capítulo segundo. Obrigado.